Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você está chegando agora, te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. E já deixe o seu joinha também. A receita de hoje é um estrogonofe de carne muito fácil de fazer e uma delícia. Aqui na panela eu vou colocar um fio de azeite, deixo aquecer um pouquinho. E agora eu já vou colocar 500 gramas de filé mignon. Eu estou usando o filé mignon cortado em tiras, mas se você preferir pode usar outro tipo de carne. Para fazer o estrogonofe de carne eu sempre gosto de usar uma carne macia. Então eu uso filé mignon, alcatra, contra filé, colchão mole ou patinho. Mas aí você pode usar a carne da sua preferência. Aqui eu coloco a carne na panela e espalho bem aqui no fundo. Eu sempre gosto de usar uma panela mais larga. Agora eu deixo a carne aqui na panela, não fico mexendo. Ela vai fritar um pouquinho de um lado, vai soltar a água, depois eu misturo. Para ela refogar um pouco do outro lado também. Começou a secar a água, eu misturo para fritar um pouquinho do outro lado. Como ela é uma carne bem macia, não tem necessidade de deixar ela muito tempo no fogo. Então você mexeu a carne, viu que a água já começou a secar? Já pode colocar uma cebola, alho. Aqui eu estou usando três dentes de alho amassado. E vou colocar também um pouquinho de sal. Misturo. Agora eu deixo aqui a cebola para ela dar uma refogada, dar uma cozinhada. E essa água terminar de secar. Aqui eu deixo a água secar bem. Começar a dar aquela crostinha no fundo da panela. Mexo para ela soltar e grudar na carne. E agora eu já vou colocar três colheres de sopa de ketchup. Uma colher de sopa de mostarda. A mostarda eu estou usando apenas uma colher de sopa, que é daquela mostarda mais forte. Mas se você estiver usando daquela que é mais fraquinha, pode colocar duas colheres. Ou se você não gostar de mostarda, é só não colocar. E meio sachê de molho de tomate. Misturo. Se eu estivesse fazendo esse estrogonofe com um quilo de carne, eu ia colocar um sachê de molho de tomate. Aqui como eu tenho meio quilo, eu coloquei apenas a metade do sachê. A mostarda com ketchup e o molho de tomate já incorporou bem aqui na carne. Eu deixo voltar a ferver aqui um pouquinho, olha. Está vendo que já está dando bolhas. E agora eu já vou colocar uma caixinha de creme de leite. Misturo aqui. Deixo ferver também um pouquinho, para incorporar bem todos os sabores. Vou acertar o sal. Colocar um pouquinho de noz moscada. E já pode desligar o fogo. Noz moscada é só uma pitadinha mesmo. Misturo. Deixo ferver um pouquinho, para incorporar bem todos os sabores. E o estrogonofe já está prontinho. Fiz o marroz branco para acompanhar. Vou finalizar ele com cheiro verde. E para acompanhar, eu fiz essa batata palha. Caseira. Muito crocante. Eu tenho receita dela aqui no canal. Vou deixar o link para vocês. A receita dessa batata palha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Um grande abraço. Obrigado.